Você sabe o que é revitimização? É quando a pessoa que sofreu uma violência ou abuso é obrigada a reviver esse trauma. Isso pode acontecer quando ela está na delegacia e é humilhada pelos policiais, quando é constrangida ou por agentes de justiça ou de saúde, ou mesmo quando aspectos da sua vida que não tem nada a ver com crime são usados para tentar justificar a violência. A revitimização acontece muito contra mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e sexual, e é um dos motivos pelos quais tantas delas deixam de buscar ajuda. Desde o ano passado, existe uma lei para coibir a revitimização em julgamentos. Mas é importante lembrar que essa violência também acontece fora das delegacias, tribunais ou hospitais. Por exemplo, compartilhar e publicar vídeos e fotos do crime ou da vítima é reproduzir a revitimização. As vítimas precisam de justiça, mas também precisam da chance de deixar a violência vivida no passado e seguirem em frente com as suas vidas. Legenda Adriana Zanotto